Ó Senhor, Tu tens sido meu refúgio Meu socorro em tempos de tribulação Quando há sombras e o caminho é escuro Tua mão é que segura minha mão Quando tudo parece cair Eu só vejo tempestade ao meu redor Em Teus braços eu encontro abrigo És meu refúgio Eu me esconderei em Ti Ó Senhor, Tu tens sido meu escudo És a minha luz Eu nada temerei Encontrei o esconderijo do Altíssimo E debaixo de Tuas asas cantarei Quando tudo parece cair Eu só vejo tempestade ao meu redor Em Teus braços eu encontro abrigo És meu refúgio Eu me esconderei em Ti E quando tudo parece cair E quando tudo parece cair E eu, eu só vejo tempestade ao meu redor Em Teus braços eu encontro abrigo És meu refúgio És meu refúgio Eu me esconderei em Ti Tu és meu refúgio Eu me esconderijo Eu me esconderei em Ti Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais